A gente vai começar aqui no YouTube e no Hoff com você uma nova sequência de vídeos um pouquinho diferente daquelas aulas, das lives, das videoaulas que a gente já faz regularmente toda semana que é a revisão de alguns livros que estão sendo publicados e livro é a opinião que a gente dá sobre um livro muitas vezes é uma opinião pessoal porque cada pessoa pode ter uma interpretação e a gente não pode simplesmente falar que este livro é ruim ou este livro é bom o que a gente pode colocar é que no nosso ponto de vista um às vezes é um pouco mais técnico, é um pouco mais explicativo o outro é um pouco mais visual como vai ser o caso de vários livros que a gente apresenta mas a gente não pode falar se um é bom ou ruim mas o que a gente vai colocar no nosso ponto de vista é o que é forte em um livro, o que é fraco nesse livro e aí sim você pode ter uma opinião própria se vai querer, vai funcionar ou não Eu nem vou pôr minha opinião pessoal eu vou tentar só apresentar o livro apresentar para vocês e vocês analisam se acha viável dentro do estágio de evolução da harmonização que você está ou não é mais apresentar para ver o que esse livro aborda sobre estudar com livros ou estudar com artigos eu vou falar, agora sim eu vou passar para vocês a minha opinião eu já vi muitos profissionais dizendo que livros não vale a pena investir em livros você teria que estudar por artigos agora eu te pergunto obviamente que se a gente estiver falando de estudos duplos cegos randomizados que é o que seria o melhor na escala dos artigos para a gente estudar é muito diferente do que um levantamento feito para escrever um livro a gente vai reunir um monte de informações que estão em artigos como se você estivesse fazendo uma revisão de literatura é diferente de eu analisar e criar meus protocolos de atendimento clínico onde seriam melhores seriam mais seguros se eu estivesse usando estudos pura e exclusivamente duplos cegos randomizados que são normalmente com estudos clínicos e não só teóricos mas eu de verdade não vejo se a gente não for levar em consideração esse tipo de estudo eu não vejo diferença onde a gente pega artigos que fazem um levantamento bibliográfico sobre todos os artigos que tem sobre um assunto específico e reúnem ele num capítulo de livro do que artigos que fazem exatamente a mesma coisa porque eu já ouvi dizerem que livro é uma pessoa inteligente que resolveu escrever sobre um tema que eu não vejo nada de diferente de um artigo e eu estou aqui dizendo isso porque eu desafio porque eu não conheço algum professor não posso falar que nunca porque a gente não conhece todo mundo mas que algum professor tenha feito aula pura e exclusivamente baseado em estudos cegos duplos randomizados todos os trabalhos que você provavelmente for analisar numa aula vai incluir revisões literárias vai incluir estudos feitos em vitro vai incluir estudos feitos em animais vai incluir estudos feitos em cadáver uma série de situações diferentes do que aplicado em seres humanos que isso mostra pra gente uma série de dúvidas se realmente aquilo a gente vai ter uma resposta semelhante na gente ou não então assim como todos os livros eles nos norteiam eles nos dão ideias pra que a gente pense, raciocine e vai atrás de outras informações complementares pra que a gente consiga protocolar as nossas atividades clínicas a gente não pode permitir que um único artigo determine a nossa conduta clínica não é pra isso que serve se virarem pra vocês e disserem ah, porque tem artigos científicos de que isso funciona pra mim não é o suficiente eu preciso de informações complementares eu preciso de outras visões eu preciso de outros artigos e analisar aquele artigo em específico pra saber se ele é um artigo completo se ele tá tendo uma comparação decente com o grupo de controle qual foi a amostra de pessoas, animais as amostras que eles utilizaram a quantidade, que tipo de amostra então tem muita coisa que envolve não é simplesmente estar escrito num artigo que aquilo está validado que é real, que funciona e isso acho que vocês já conseguiram entender assistindo as nossas outras aulas então o que eu digo aquelas pessoas que criticam o estudo e abordagem de livros assim como artigos a gente tem que olhar, estudar e isso servir de base pra que a gente procure outras informações eu vou mostrar em um dos livros aqui que tem sim um erro que talvez seja de digitação ou mesmo de tradução e que se você jurar de verdade eu li isso num livro e simplesmente se basear por essa única informação e passar a disseminar essa informação você vai disseminar uma informação errada sim o que eu encaro com livros na verdade é que assim imagina que o livro é aquela informação que já está consolidada que baseia na experiência do autor então ele está passando pra gente uma experiência própria numa informação já consolidada e isso é validado através das referências bibliográficas que esse autor utiliza mas ele não é vamos dizer, o que está a última coisa que está sendo lançada a última informação a informação mais recente é aquela informação que é correta que está consolidada e funciona ótimo no ponto de vista do autor no protocolo que ele utiliza na forma como ele utiliza funciona perfeitamente bem mas a gente não pode levar em consideração que um livro é a informação única e completa sobre determinado assunto eu acho que é aí que você quer chegar que não dá pra gente falar eu já li o livro tal eu sei tudo daquele tema você não sabe e eu acho que além de tudo tanto livros quanto artigos tem alguns que eles carregam as informações pessoais as opiniões as opiniões pessoais de tal autor seja de livro ou seja de artigo então eu acho que qualquer um dos dois servem pra gente nortear o nosso estudo e ir atrás de pesquisas porque cada capítulo de livro tem uma série de artigos científicos que eles usam de referências pra fazer então a partir desses artigos você consegue procurar outros porque se vocês pegam pra estudar um pouquinho de artigo vocês vão ver sobre o mesmo tema tem opiniões super divergentes e não quer dizer que estejam erradas é exatamente cada um vai achar dentro da literatura informações que justifiquem a opinião do outro tanto a favor quanto contra algum assunto então cabe a vocês não acreditarem em tudo que escutam ou em tudo que leem pesquisarem algumas informações anexas a isso pra poder criar a opinião pessoal de vocês e o mais importante encarem esses vídeos essa nova série de vídeos que nós vamos fazer como alguma coisa que vai dar subsídio a você na hora de comprar ou investir num livro porque o livro não é alguma coisa barata você vai pagar 300, 400, 500 reais às vezes muito mais dependendo do volume do catatal do tamanho do livro que vocês vão adquirir ou do próprio autor o importante na verdade é que vocês peguem as nossas informações e filtrem e falam poxa esse aqui eu acho que vale a pena investir ou eu vou dar uma olhada um pouquinho mais a fundo vale o investimento esse aqui fala que não está no meu momento talvez mais pra frente eu pense em investimento eu pense em alguma aquisição então entendam isso não é uma leitura crítica, pontual mas a gente vai dar algumas opiniões em que estágio você deveria estar pra começar a usar determinado livro que eu acho que é aí que vai ficar mais fácil e aí por tabela a gente vai solucionar a dúvida dos nossos próprios alunos porque muitos muitos e praticamente todos os cursos e aí qual livro que eu compro desse tema uma aula de toxina que livro eu compro de toxina que livro eu compro de preencheidor o que eu vou falar de fios o que a gente consegue porque o aluno tem essa necessidade ele tem a necessidade de levar pra casa além da apostila além da aula que você fez ele tem a necessidade de levar mais informações que vai complementar aquilo lá isso é muito válido isso eu acho que é muito bacana então assim não existe livro ruim existe livro que vai caber pro seu estado de evolução dentro da harmonização ou não e aí e aí Tchau.